Apera! 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 Nossa! Soneira! Meu Deus do céu! Nossa! Mas que barulho foi esse? Hã? Será que é um novo Pokémon? Nossa! Hoje eu tô me sentindo meio congelado! Enfim, galera! Já falei pra vocês que essa cama é ruim? Já, né? Então, eu tenho que trocar urgente! Porque, meu Deus do céu! Minhas costas doem quando eu durmo nessa porcaria! Enfim, será que o Pikachu tá aqui hoje? Ah, Pikachu! Pikachu! Pikachu tá... É óbvio que ele não tá aqui, né? Nunca ele tá aqui! Ainda mais quando eu preciso, porque... Sei lá! Eu ouvi um barulho... Um barulho estranho! Um barulho que eu nunca tinha escutado aqui no... 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 No meu vilarejo! Hã? Ai! Ai! Meu Deus do céu! Isso é um... Isso é um... Um... Geodude! Ai! Caraca! Cara! Tá! 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 Calma! 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 Eu não preciso entrar em pânico! Eu não preciso entrar em pânico! Porque eu já enfrentei vários... Ai! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ele gospe pedra! Caraca! Ele gospe pedra mesmo! Porque... Olha isso, cara! Uou! 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 Ai! E ele ainda me joga pro alto! Isso dói pra caramba! Ai! Nossa Senhora! Calma! 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 Tá bom? Minha casa! Calma! Não! Ok! Ok! Dali não passa, né? Dali não passa! Ok! Bom! Então... Ah! Todos os Pokémons têm a sua fraqueza! Todos têm! Eu já percebi isso! É óbvio que eu já percebi isso! O negócio é o seguinte! Eu preciso descobrir qual é esta fraqueza dele! Por onde eu entro dentro dele! Ou algo do tipo... Eu tô vendo alguma coisa estranha aqui embaixo! Uou! Uou! Ai! Minha perna! Tá! Talvez por aqui! É! Tem um rastrozinho aqui! Pra gente fazer um parkour e subir! Ah! 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 Minha cabeça! Desgranhento! Tá! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Ai! Ok! Você não precisa disso! Você sabe que você não precisa disso, né? Então... Aqui! Quebrei! Quebrei! Calma! Ai! Droga! 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 E droga! E droga! Ok! Ok! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Eu preciso... Hum! Eu preciso dar algum jeito de subir até aqui! Ok! Talvez eu pegando... Talvez eu pegando... Terra! Ou algo assim! Exatamente! Ai! Sai pra lá, bicho chato! Odeio essas coisas! Odeio essas coisas! Tá! Ah! Ou eu posso esperar o poder dele! Exatamente! Eu posso esperar o poder dele de me impulsionar! Calma! Calma! Um minuto! Aqui! Tô quase lá! Tô quase no lugar certo! Aqui! Ok! Agora... Vamos lá! 3, 2... Calma! 3, 2, 1... E vai! Agora! Ai! Droga! Não deu certo! Não deu nada certo! Tá! Eu preciso esperar esse poder! Eu preciso esperar esse poder de novo! Vai! 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 Solta esse poder! Solta esse poder! Solta esse poder que eu quero ele agora! Droga! Não tá dando certo! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Droga! Não deu! Agora vai! Agora tenho certeza que vai! Ah! Eu sou ruim demais! Que droga! Que droga! Ah! Tá! Então eu preciso de outra estratégia! Ah! Deixa eu pensar! Deixa eu pensar! Ah! Preciso pular aqui! Droga! 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 Esse parkour não tá dando certo! Ok! Ah! Já sei! Já sei! Eu posso usar as pedras que eu tenho aqui comigo! Né? Por que não? Aqui! Beleza, agora aqui Agora aqui, agora aqui E obviamente Agora assim, ó Ok Aê, garoto Aê, agora sim Consegui entrar dentro dele Safado Eu ainda vou te encontrar, tá bom? Eu ainda vou procurar você Agora só a gente subir por aqui Ok E olha só se nós chegamos Nos olhos do Geodude E olha aqui Meu Deus, olha o que ele fez na minha casa Ele fez uma torre de pedra em cima da minha casa Meu Deus do céu Tá, 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 calma, vai dar tudo certo Hum, eu preciso pensar num jeito aqui Tá, vamos fazer o seguinte Jogar pedra Ah, aqui joga as pedras Legal E aqui faz o que? Ai, droga, aqui é o negócio de arremessar Tá Tá, agora eu preciso encontrar um jeito de destruir ele Sei lá, deve ser Não deve ser tão difícil destruir esse Geodude Deve ser por algum lugar Ah, enfim Tem que ser fácil Não pode ser tão difícil assim Hum Mas que droga, cara Não é por aqui Não tem nenhum botão Hum Pera Talvez essas pilastras Exatamente Talvez essas pilastras Ok Ah Isso aqui tá diferente do padrão Exatamente E ali também tá diferente do padrão Então Eu só vou fazer isso daqui Ok Quebrei ali Agora tem uma outra Olha só Olha só Tá dando problema nele, parece E agora eu só vim aqui Uou 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 Droga 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 Calma Calma Me tira daqui Me tira daqui Ele tá me engolindo Ele tá me engolindo Alguma coisa tá acontecendo comigo Eu não tô gostando disso de jeito nenhum Uou 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 Ok Ok Parece que deu certo Nossa É óbvio que deu certo Olha isso O geotude virou areia Na verdade Ele virou Ele virou Gravil Caraca Cara Isso foi Insano Muito louco Muito louco Muito louco mesmo Olha a mão dele Ficou Caraca Só Gravil Velho Que doideira Que doideira Meu Deus do céu Eu nunca tinha visto acontecer um negócio desse Um cara de pedra virar Gravil na minha frente Assim Mas Bom Tudo bem né Tudo bem Conseguimos O único problema é que Bom Minha casa Ficou com uma torre na frente Mas enfim né Acontece Acontece Agora eu vou dar uma descansada Que o geotude nem foi tão difícil assim de vencer E eu tava morto também né De sono Então bom Gente Se vocês gostam desse vídeo aqui de Pokémon Não se esqueçam de deixar o like É muito importante O like Comentem aí na aba dos comentários Qual Pokémon vocês querem E também Comentem aí Qual personagem vocês querem Porque agora né Meu Aqui o negócio tá muito louco Aqui o negócio tá pra fissa Não são mais Pokémon não Aqui tem personagem da Disney Personagem da Da Marvel DC E o negócio todo Demorou Então é isso aí Coloquem nos comentários Eu tô meio gelado hoje né Eu sei Mas é isso galera Um abração pra todo mundo Valeu Falou E Tchau 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 Tchau